Uma criança de bicicleta é atropelada no oeste do estado. O menino cruzava a rua, hein Fidel? E quando cruzava a rua acabou sendo atingido por um carro. Ó, nós já tivemos um atropelamento com morte, um outro acidente com morte no trânsito aqui de Curitiba. Sempre situações muito parecidas, hein Fidel? É isso mesmo, Riva. Ele tinha acabado inclusive de sair do colégio. Estava de bicicleta, a gente vai ver aí na imagem de câmera de segurança, o momento que ele cruza a rua, tenta cruzar a rua aí de bicicleta, mas ele percebe que não ia dar tempo, tenta voltar e é atingido em cheio aí por um carro. Ele, por sorte, teve apenas escoriações aí nos braços, nas pernas, mas precisou de encaminhamento médico, né, pra ser melhor avaliado. Foi encaminhado então a uma unidade de pronto atendimento. O motorista ficou ali esperando até a chegada dos socorristas para que esse rapaz, esse menino, de apenas 11 anos, fosse atendido. Por sorte, apenas mais um susto aí, apenas alguns ferimentos leves mesmo, Riva. Meu Deus do céu, mais uma pancada, mais um atropelamento. Ah, molecada também é... Moleque é moleque, né, vamos ser bem honestos. Ah, eu sou moleque do interior, a gente ia pro meio da rua, fazia confusão, fazia bagunça e nem olhava. Tava nem querendo saber. É molecada, é isso aí mesmo. Só que às vezes, cenas assim podem acontecer, então cuidado também, viu, molecada? Olha lá. Já foi, pegou. Não dá nem tempo. Você vê que o carro não bate nele, bate só na bicicleta. Você reparou quando ele é jogado pra cima? Bate no pneu traseiro da bicicleta e ele é arremessado, mas não atinge ele. Olha, olha a sorte. Não atinge o menino. É mais a pancada também, o reflexo da batida, o choque e a pancada no chão. Meu amigo Fidel Alvarenga conversando comigo direto da cidade de Foz do Iguaçu, hoje menos encapotado, porque não tá tão frio como estava.